E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza Nós estamos chegando aqui com um novo FPS aí, gratuito, tá? É o Charter Line Ele tá em beta, a gente vai trazer aqui as impressões aqui pra você ver O que você acha do game aí, pra vocês verem, né? O que você acha do game Então vamos fazer o seguinte Vai deixando aquele like, ativa o sininho Compartilha muito, muito com a galera E não se esquece de se inscrever no canal E eu vou deixar todas as informações pra vocês Na descrição do game, como você pode fazer pra jogar A gente tá jogando no PC, mas durante a gameplay Eu vou passando mais informações pra vocês, hein? Lembrando, vai ter operadora brasileira, tá bom? Então segue a gameplay, você vai entender isso aí Valeu? Bora? Partiu? Vamos pra cima? Ei, Chief, nós temos atividade de Glass Head na Firmand Street Requestando backup, por favor? Vamos lá, Brisa Não tem coisa que nós não podemos lidar Start o seu avião Caraca, já estamos aqui no game Ó, galera, a gente tá jogando com o controle Eu não sei se você conseguiu Abaixar o som do jogo Tá muito alto aqui no OBS Tá bom aí, guys Pera aí Pera aí, pera aí Pera só um minutinho Aí, ó Eu consigo vir aqui Abaixar um pouquinho o som do game Tá muito alto Ok, eu baixei um pouquinho, tá? O som do game aqui Vamos ver aqui Eu acho que o tio Luigi vai entrar com a gente Aqui, pera aí, pera aí Voltei pro meu chat Ali tá falando, ó Pra gente ativar, quer ver? Ah, nossa senhora Olha isso Caraca, você é doido, tio Brabo, hein? Braba, braba TVG nobre Como que é o nome dessa arma? Voltando? Caraca, velho Olha isso Meu amigo, ela destrói a galera Ela destrói a galera Tá louco, tá louco Aqui a gente consegue jogar a granada Aqui, ela vai carregando do lado esquerdo Objetivo alcançado ali Pelo que eu vi, né? Ó, joguei uma lá Ela vai carregando aqui do lado Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá? Isso, essa parte aqui que eu quero ver, ó P-gráficos aqui Tá tudo no médio Cara, eu tô no médio aqui Eu não sei se eu deixo no médio Eu percebi que deu uma travadinha ali Agora há pouco Mano, eu vou colocar no baixo, hein? Será que vai ter que... Reiniciar? Acho que não, né? Gráficos... Ah, vai ter que reiniciar, velho Não, então vamos jogar assim mesmo Vamos jogar assim mesmo Ó, aqui dá pra atirar Vou jogar sem o mouse, né? Vou jogar com... Ó o velho gamer na área aí Sabe, velho gamer? Olha aí, velho gamer Quem sabe, ó Esse aqui não é um dos jogos Que a gente vai poder jogar muito junto, ó Novo FPS aí, ó Tô jogando aqui Trazendo pra vocês aí Velho gamer já chegou na área com a gente aí Ó, guys Vai dar pra jogar, hein? PVP Copy É... Charterline, hein? Esse jogo promete Operadora brasileira O jogo vai ter a brisa, tá? Eu vou falando ao longo da gameplay aqui com vocês Mas... É... Talvez esse aqui seja o futuro do... Dos jogos aí Que a gente vai trazer aqui em live, né? Isso é muito interessante, hein? Pera aí Deixa eu ver aqui uma coisa Calma aí, guys Aí, boa, boa Deixa eu ver como é que tá aqui a situação aqui Ó, o velho gamer tá aqui contigo Depois aqui, outro Ah, legal, hein? Legal, legal demais, hein? É isso aí, velho gamer Tamo junto Querido, deixa eu ver se dá pra baixar um pouquinho mais aqui Só um minuto O som do jogo O som do game é muito alto, cara É muito alto Aí, ó Eu abaixei um pouco mais aqui Velho gamer já tá com a gente Vamos avançar Vamos avançar Galera, lembrando Que o jogo tá em beta, tá? Então, né? Muita calma nessas horas aí O jogo tá em beta Ok, então vamos lá Deixa eu ver se tá rolando aqui Será que tá saindo sons aqui, cara? Eu tava fazendo uns testes aqui Deixa eu ver se vai rolar algum som aqui Deixa eu ver Tava tentando colocar uns sons aqui Eu tô regulando isso ainda, né? Boa, boa Consegui já, ó Aí, legal Legal demais, hein? Galera, você já pode resgatar alguns sons aí na lojinha Que alguns estão funcionando, tá? Eita, caraca Quase que eu caio ali Os caminhos aqui estão se abrindo pra gente Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Pra direita Acho que nós temos que ir pra direita aqui, hein? Eita, caraca Viu? Todo jogo que envolve pulo Eu sou cagão pra caramba Opa Opa Tem que pular aqui, será? Vamos pular Bora, bora, bora Guys, eu baixei o som do jogo aí, tá? Pra vocês Eu achei que tava muito alto o som do game Aí, aqui Opa Press Ah Aqui, ó A gente pode escolher as armas Vocês já podem ver aqui, ó Tá Ó Aqui, eu não sei Claro, como vai ser o jogo depois de lançado Mas aqui você pode escolher entre quatro armas, ó Eu vou deixar essa aqui que eu gosto dela Aqui só a pistolinha Deixa eu ver aqui Tá Granada de fumaça A Volcano A gente não consegue mexer, tá? Na Volcano Então, isso é legal Já deu pra gente ver aí Opa Tá, ok Aqui a gente troca Eu já consegui entender aqui Total, total Ó Aqui você consegue trocar as armas aqui Opa E aí, Laurão Tudo bem, hein? Tô testando um novo FPS aí, Laura Vai ser lançado em 2023 Já tô com ele aqui, ó Talvez seja o futuro de De algumas lives, né? Aí, ó Que legal, ó Opa Eu troquei a arma aqui, cara Não, não Eu quero aquela arma boa lá Que eu gosto Acabei trocando de armas Querer essa aqui, ó Eu acho essa bem legal A galera que tá chegando aí A live tá rolando no PC Se eu não me engano Tá rolando tudo no médio Tá? Que eu fui alterar pro Pro baixo ali Mas eu tenho que reiniciar o jogo Não vou fazer isso E aquilo Eita Chegando o helicóptero aqui, ó Com a gente Pegando o helicóptero E... Opa, já tem uma galera ali, hein? Opa, que isso? Que aí? Que aí? Que aí? Eita porra Granada nele Vai A minha vida ali do lado esquerdo ali Tá vendo? Ali embaixo Eita, caraca Vou tomar, hein? Não, 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 não Caraca, será que se eu recuar A minha vida dá uma... Ah, minha vida... Não sei isso no jogo, né? Aqui no beta Funcionou, tá? Opa, eita Caraca, velho Que isso, tio? Porra Mano, o jogo Ele tá bem legal, hein, cara Mesmo Ué Ah, eu consigo reviver aqui Ó, legal, meu Vou ter um parceiro pra ajudar Bem-vindo Obrigado, viu, mano? Me agradeceu, cara O que é isso? O que tem aqui dentro? Objetivo atualizado Deixa eu ver aqui Ah, tá O objetivo fica Entrei aqui Opa, voltou Tá, ok Vamos mudar a arma rapidamente Aqui é o Y, né? Ó o Pirilo aí Salve, Pirilo Meu querido O Pirilo tá sempre com a gente na área Salve, Pirilão Ô, Pirilão Novo FPS gratuito Quem sabe é o futuro Das nossas lives aí, Pirilo Não sei se tu curte FPS Gratuito A gente tá testando ele aqui Ele tá na Steam Ele tá em beta Ele vai ser lançado ano que vem Vai ser lançado em 2023, né? O que é que tem ali? Aqui, ó Ah, ok Boa Consegui abastecer tudo aqui Isso é bem legal Bem legal Pirilão na área A gente vai ter que vir aqui É isso Água Aqui, ó Objetivo ali Opa, opa Tá vindo a galera Tá vindo a galera Cadê o meu parceiro Que ia me ajudar? Morreu de novo? Não, cadê ele? Não tô vendo ele É o cara que eu levantei Ele ali atrás, velho Eita Sabe, Pirilo Pô, a galera que curte FPS aí, ó Já compartilha nas redes sociais de vocês aí Que o objetivo tá ali Quer saber do companheiro que eu levantei ele ali O que ele tá fazendo da vida? É, esse jogo é pra Caraca, olha os caras ali Esse jogo É, muitos vão lembrar do Tá vindo a minha cabeça aqui Um deles O Ah Caraca, velho Eu tava Tá na ponta Ah, Battlefield 2042 Não é isso? Ó, aqui você só consegue andar Não dá pra atirar, tá? Eu consigo vir pra direita Aqui E aí, tio? E aí, feião? Qual é? Olha, não sei exatamente pra onde eu tenho Que ir aqui Hum Acho que não é pra cá, não, hein? Então deve ser pra lá, ó Reto Quem tá chegando aí mais aí Galera boa chegando aí E a galera tá paralisada aqui, né? É, pra cá, ó Então tem que seguir essa Rapaz 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 Que negócio aqui pegou, hein? Vamos lá Vamos lá, né? Vamos avançando aqui O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso aí? O que é? O que é? Cacetada, velho O que foi isso? Tem que tirar ali? Não Acho que não, né? Ah, cara Pera aí Deixa eu pôr a Vulcano Vulcano é brabo Eita, eita Ah, eu acho que não, velho Tem que tirar nele, não Eu acho que ele vai abrir a boca Ele vai jogar esses cabocos aqui pra gente Não é não? Ela abriu a boca de novo Ah, eu acho que toda vez que ele abre a boca Ele joga uma galera A Vulcano Não dá pra gente ir Eita Caraca Cacetada Eita, caraca Eita, bagaça Olha lá Ele abre a boca, velho Ele vai jogando a galera pra cima da gente Ó Granadinha nele, vai Ó, tomou Ah, eu vou usar aqui Munição inteligente aqui Porque eu não sei se isso aqui tá com Eita, caraca Esse aqui é diferenciado Eita, bagaça Esse aqui é diferenciado, velho Eita, cacetada Não, 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 não Ah, dá pra usar a Vulcano agora E agora eu vou Cortar vocês ao meio Mano, aquele maluco ali é chato, hein Esse aqui, ó Tentar usar a Vulcano nele logo Cacetada, velho Tá doido É, o bichão ali é o seguinte Toda vez que ele abre a boca Ele joga essas criaturas pra cima da gente Eu já notei isso aí já Sem contar que Manda a gente pra trás também, né E aí E aí Vem, vem, vem Ah, paralisou tudo de novo Uh Só que dessa vez eu consigo detonar eles Olha isso Ué, da outra vez eu não conseguia Caraca, velho Já tô, eu tô gostando do game já, hein Já tô gostando do game Opa, olha a brisa aí, cara Nossa operadora que tava falando pra vocês, ó Essa daí é a operadora, é Ó, essa operadora ali que vocês viram É a operadora brasileira Chama-se Brisa Tá O Luigi ficou de entrar com a gente, cara Ele não entrou ainda, hein Muito bom, cara Muito bom o game Aqui agora abriu pra gente, ó Abriu pra gente a tela aqui Onde você pode Ó, escolher aqui versus, ó Tá vendo? Expedição versus evento Ah Vamos ver aqui A gente Cara, tem muita coisa aqui Mesmo no beta Mesmo Ó, aqui É onde você tem os operadores E onde você pode É Quem tá chegando aí com a gente aí? Elton Carlos Salve, cara E aí? Tudo bem, querido? Tudo bem? Ó, tô testando um novo FPS aqui Shatter Shatterline, né Cara, esse jogo Tá na Steam A gente tá jogando no PC Pra quem quiser jogar É O jogo tá incrível Esse jogo tá bem legal A Mila chegando aí Salve, Mila, querida Esse jogo Nós temos uma operadora brasileira Que é a Aqui, ó É a Brisa Tá vendo? A Brisa Uma alva Peraí A Brisa Quem que é a Brisa aqui? Vamos ver A Brisa Brisa é essa aqui Aí, ó Tá vendo? A origem Brasil A Brisa é essa aqui, tá, galera? Aqui você vai ter Essa operadora aqui, ó E ali Estão armas Vamos voltar aqui É Esse jogo Ele tá Ele vai operar No servidor BR Tá Ele vai ser lançado Em 2023 Deixa eu ver a data certa Pra vocês aqui Que eu acho que já tem data certa Aqui pra ser lançado Deixa eu dar uma olhada aqui A Brisa tá na tela pra vocês Nossa personagem Brasileiríssima Né Deixa eu ver aqui Cara, eu acho que É Peraí, peraí FPS gratuito, tá? Deixa eu lembrar aqui pra vocês FPS gratuito Ó Data prevista Data planejada De lançamento é Dia 9 de fevereiro De 2023, tá? Então aí Tem a data Prevista Ó o Tio Luíde aí Tio Luíde Já fiz aqui a parte De inicial do game Consegue entrar agora Aqui comigo? É Eu tô mostrando pra galera Aqui Tio Luíde A nossa personagem Brisa A brasileira Olha aí, ó Nome dela Adriana Ferreira O vulgo dela É Brisa Né Que a gente pode ver aí na tela E tem as informações De todos os operadores aí Como que faz Tio Luíde? Me ensina aí, ó Eu tô com um amigo Aqui no chat E ele vai Ensinar como que a gente Adiciona ele Tio Luíde De onde eu vou aqui? Fala pra mim Onde a gente vai pra D? Aqui no Y ou não? Não Vai orientando aí Ó o velho gamer Chegando aí com a galera Muito obrigado Muito obrigado Quirilo Galera, outra coisa Tô procurando O Tio Luíde também Não sabe ainda Eu jogo em beta A gente ainda não sabe Direitinho sobre Como adicionar alguém Pra jogar A gente vai aprender Com certeza E galera Aqui a gente tem então Os operadores Enquanto o Tio Luíde Procura ali Vamos mostrar os operadores Vou começar então Do início Opa Opa, pera aí Operadores Ó Vamos começar por esse aqui Ó, Mongoose Eles falam um textinho Aqui, né Eu não sei se vocês conseguiram ouvir Tá um pouco mais baixo Essa parte do áudio deles aqui Mas Ó, ele é de Hong Kong Vamos ver o próximo Malva, né A próxima é a Malva TVG TVG Nóbrega O Tio Luíde Todas as redes sociais TVG Nóbrega A gente aqui tá vendo a Malva Que é da Ucrânia Strix A Strix é dos Estados Unidos Eu pensei que ela era A Brisa, né Até falei pra você aí no início Mas não, tá A Brisa A gente já mostrou Vou mostrar de novo aqui Então a gente tem O Kate Kate Ele sempre fala um textinho aí Que vocês podem ver aí, ó O Velho Game chegando com a galera aí Muito obrigado Muito obrigado Ó Pra quem curte muito FPS Eu sei que o Tio Luíde curte E o Velho Gamer também De repente é o futuro das nossas lives, hein Charter Line, hein Ó Vai ser lançado O ano que vem esse jogo Bem no iniciozinho do ano, tá Eu tô trazendo acesso beta aqui Você também pode jogar ele Pra PC Que tá na Steam Se eu não me engano Pode digitar aí no check Exclamação jogo Mas acho que o acesso livre dele Tá até amanhã só Em dia 3, hein Dia 3 de Dia 3 de setembro 3 de setembro Ó Essa é a personagem Brisa Que eu tava falando pra vocês, ó Adriana Ferreira É a Brisa Ela é do Brasil Do Brasil E aqui você pode customizar É Os personagens, mano Olha que da hora Olha que legal Ó Tudo bem, né Agora você não vai ter Muita coisa aqui Porque o jogo tá em beta Tá, mas Equipamento Olha lá Equipamento Ó o Pirex na área Salve Pirex Tamo junto, querido Tamo junto Ó Aqui você tem, ó As armas Iniciais dela, né Um sniper Uma pistola Ela tem ali Ela tem aqui Essa Isso aqui, na verdade Você joga no chão É uma É como se fosse uma granada De aproximação Se eu não me engano, né Ô tio Luigi Beleza Não, tranquilo Tranquilo A gente tenta uma outra hora Jogar junto Eu vou fazer essa gameplay Aqui inicial Mas pra conhecer o game mesmo Equipamento Aí você tem aqui, ó O progresso dela Aqui A progressão dela Aqui, tá vendo, ó Os estágios aqui, ó Ó Cara, bem legal isso Deixa eu mostrar mais um operador Tem mais um operador Aqui da Austrália O Phil Tá aqui na área Ele é suporte, né Ó Ele falou alguma coisa, não Esse não falou nada também, né O Orbit O Orbit Tá aqui na área Ó, legal demais Eu acho que esse jogo Ó, o Han Também nos Estados Unidos Caraca, mano O Han é brabo, hein Deixa eu ver Olha isso Ó Cacetado, hein Bem legal isso aqui, hein Vamos ver o próximo, não Acabou Acabou, né É O Han O Han é o último Tá, então Não sei se aqui vai dar a opção Da gente escolher os operadores Agora Eu iria com a brisa Se tiver a opção de escolher Aqui você tem a Season aqui, ó Season 1 Com certeza a gente vai ter o mesmo esquema de passe É, avanços aqui Isso vai ser bem interessante Bem interessante Tá Opa 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 O que houve aqui Eu tirei do game, é isso Cara, eu acho que eu tirei do game aqui Seu nick Tá separado ou junto Tá junto Olha aqui na tela aqui, ó Ah, tá como tvg.nobriga, Tio Luíde tvg.nobriga Tudo minúsculo Acabei de ver aqui Ó, eu acabei saindo do jogo sem querer aqui, velho Que coisa Acontece, acontece Beta A gente tá conhecendo o jogo, né Acontece, né Estamos aqui com o controle padrão Aqui, boa Aí Ae, voltei Olha lá, ó Embaixo ali, ó Tem as opções ali, ó Ele tá no servidor de São Paulo ali Pelo que eu tô vendo É A gente não escolheu os operadores aqui Ele não deu a opção de escolher, né Não dá a opção de escolher Acho que dá, ó Então vamos lá aqui, ó Play Ah, ela mantém a brisa aqui Ah, ela mantém a brisa aqui Não, não tem nada a ver opções Ou amigos em cima Em cima aqui Deixa eu ir com o mouse então Peraí Ó, tem o meu nome Amigos aqui Zero Friends aqui Ah, aqui, ó Acho que é esse aqui Aceitaram aqui, será? Ó Aceitei tu aqui, ó E agora? Tu tinha ouvido Eu vou dar um convite pro squad Não deu Tá me ouvindo? Não consegui Aí, ó Tá me ouvindo agora? Tá aqui como amigo aqui já, hein Ó o próximo passo aí agora Ó você, ó Achei tu aqui Achei você aqui Já te adicionei, já Coloca play Aí tu já tá comigo? Então, guys Vamos lá então, né Play Play Aqui escolhe versus aqui É isso? É isso aí mesmo então? Então ele já Já vai começar já? Eu não tô conseguindo te ouvir, hein Cara, tem as quatro telas aqui Isso é legal, hein Deixa tudo, ó Deixei tudo aqui Ok, ok E já tá puxando partida? Já? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ali fala que você tá falando alguma coisa Mas eu não Oi, Tio Luíde Tio Luíde, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Ah, agora consegui E aí? Beleza pura? Ó, e aí? Como que... Abre o microfone aberto Em opções Você vai em áudio? Ah, peraí, peraí, peraí Então eu vou ter que ir Não, não, não É opções mesmo do jogo Opções do jogo Aqui, ó Óptio Em baixo Áudio Isso, aí você vai lá no microfone Você coloca Open mic Open mic e aumenta o volume No último dos dois Já tá Já tá Voip e activation Isso, ó É, dá o microfone aberto Isso, tá no on aqui, ó É o... É o de baixo O de baixo agora Você põe Peste o tchau aqui pra você Fala agora Oi, oi Tá me ouvindo? Aplica Aplica Aplicar aqui embaixo Aí Aplica ele embaixo Apli Já Já apliquei Tá E agora? Oi, e aí? Tá me ouvindo? Tá me... Tá me ouvindo? Eu tô Estou te ouvindo bem Não tô te escutando Não tá me ouvindo? Tá bugado esse Voip aqui, viu? Olha aí, ó Não tô te ouvindo E agora? Agora sim Ah, agora sim Tem que abrir aqui, ó Aí Boa, garoto Boa E agora? Como que a gente inicia o game? Agora você vai em Versus 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 É Clica nele Aí dá em parte Lá embaixo Aqui não dá opção, ó Não dá pra... Não, em parte Lá embaixo Do canto direito Isso Ah, não tem Não tem como clicar aqui, ó Não permite, ó Seleciona um dos modos lá Vamos ver aqui Deixa eu ver Vou desclicar aqui Vamos deixar Ah, tá aqui Tim Ah, é Ele tira os outros E fica nesse, ó Também não dá Também não dá Não vai Que doido É, ó lá Eu também tô aprendendo Como que faz Ó, não vai Não vai Será que sou eu? Ah, sou eu Sou eu, mano Você não vai conseguir Eu te convidei Que isso Agora vai Vai scratch Vai dar Meu Deus Vocês tão vendo, né O jogo tá em beta Não foi, não foi A gente tá aprendendo E é ele que comanda É o meu amigo Tio Luíde Tio Luíde Que ele não conhece Vou deixar o link dele Do canal dele Na Twitch E do Youtube Na descrição desse vídeo Quando tiver no Youtube Fechou? Beleza, Tio Luíde? Beleza, mano Nossa, é muita coisa Pra aprender, velho Então, mas Eu tava falando aqui Pra galera Que eu acho que isso aqui É o futuro das nossas lives No FPS Tô gostando do jogo, hein Provavelmente É legal o jogo Você já viu Já, eu fiz a intro, né A intro, né Você jogou aquela do zumbi lá É o intro Isso mesmo Agora a gente vai Pra uma partida real Agora a gente escolhe A operadora Vou escolher a Brisa Ah, não, não dá mais Tu já escolheu a Brisa? Não, não escolhi ainda O meu tá carregando SSB outra coisa Já carregou O meu é que é a HD Já carregou Então, eu queria ir com a Brisa Mas não tá dando opção De ir com ela Vou pegar isso aqui Ah, alguém já escolheu Alguém já escolheu ela Tá certo Beleza Você tem que pintar Põe em cima do operador E põe a Red embaixo É Eu vou com a dos Estados Unidos Aqui, a Strix Strix É Ready You ready? Prontinho Let's go Let's go Vambora Cara, que legal, velho Esse jogo aqui Eu acho que É o futuro realmente Como 12? É A próxima você pega A metralhadora É melhor Ah, então é Mas eu gosto da Brisa Por isso também E a outra lá Que eu esqueci o nome agora Malva também, né Mas tá bom Mas as armas As armas são pra todos Tá ligado? É, dá pra mudar Dá pra mudar Dentro do jogo também, né Aquilo que eu vi ali Aham Vou te mostrar o meu AP Ó Quando eu tô jogando No meu console E mandando pra Twitch O meu PC da Xuxa Fica em 60, 70% Aqui tá em 2% De uso do CPU Você acredita Na coisa dessa? E aí, negrinha do Tchan Tá chegando aqui, ó A minha arma aqui, ó Aê, garoto Vambora, vambora Bora, vamos pregar a bala Ó Ele desliza também, viu Ó Eita Gostei, gostei, cara Que isso, rapaz Olha isso, velho Que da hora Olha isso, mano Do céu É da hora o joguinho Eu vi ontem à noite Esse jogo, né Pô, ainda bem que você me deu um toque, velho E ó Acesse até amanhã só, hein Gratuito Depois para Pode crer É o dia 3 Deixa eu soltar o drone Ó Tá me lembrando Tá me lembrando Alguns jogos esse aqui, hein Parece Call of Duty também Parece? Ah, ele é uma mistura De alguns jogos Eu tô percebendo aqui, viu Ó o cara ali, ó Opa Já preguei um aqui, hein Já preguei um Já tomei já, mano Eu já mandei uma aqui Pro espaço aqui, ó Nice Ih, bomba Caraca, galera Ó o cara aqui Tô vendo Tô vendo tu, hein, filho Nossa, eu tiro Nossa Ah, o louco Que isso, que isso, gás Eu nem tempo, velho Tipo, você morreu Você aperta o espaço, tá ligado Aí você já volta Então, mas dá pra trazer o amigo de volta Se você tiver próximo Você pode trazer Ah, não, olha os caras escondidos Tem os caras escondidos em cima, viu Tem, tem Tô vendo ali, ó Olha lá O mesmo cara me matou duas vezes O camper ali, ó Ó, não, obrigada Eu instalei o Warzone aqui também Top Ficou, hein Você instalou? Instalei Tem que ir na Battle.net, né Pra instalar o Warzone, né Isso, isso Ó o cara aqui Batei um Opa Já levei dois Levei dois aqui Ah, que isso, velho Ô, tá lembrando muito o CS também, hein Cura, cura, cura Aparece, parece Tá aparecendo o CS também, hein Você tá em IT ou você tá no controle? Eu tô no controle agora Controle Opa, como que sobe aqui? Tem um cara aqui Ah, o cara jogou um bagulho em mim Nossa Caraca, ali eu não consegui subir Corre muito fácil, eu só acho, né É, e o jogo é rápido, né, mano Ele é rápido É mata-massa, é rapidão, tá ligado É rápido aqui, o Bang aqui Ah, ele podia também escolher o Por outro modo, dá tempo, hein Mas a gente tem mais uns 40 minutos de live ainda Não sei, vamos testar Tô testando, né Nossa, o cara do canto Nossa, eu tô morrendo, velho Que coisa feia Eu já matei já alguns Só que a gente eu matei mais Só que a gente eu matei mais, tá ligado Ah, caraca Eu acho que é tu pra mim chegar perto Eu não sei nem chegar perto de você É acertado, velho Você é louco, tio Joga da hora, velho Dá um joguinho aqui Nossa, dois Ai Esse promete, hein, velho Esse joguinho aqui promete Vai ser bom, hein Caraca, jogaram alguma coisa em mim ali, mano Não sei como foi aquilo É doido O F é cura aqui, ó Oh, respawn dinâmico, hein Gostei dessa questão do respawn dinâmico, hein Levei um, mas o cara me matou Matou O cara tá de AK, velho Ah, velho A AK, a Kzinha, você sabe que a Kzinha fala alto, né, mano É, tipo, é os caras que estão jogando mais tempo aqui Eles vão evoluindo, pegando as outras armas Toma, matei um Ah, não Pelas costas, tio Que isso Que isso Ó, gabundo Bebei outro O cara aqui Mais um Ah Respeita o pai Ai, 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 ai Nas costas Que tinheta Curei, me curei Eita, pô Dois atirando em mim ao mesmo tempo, mano Você é louco, tio Nossa, eu vejo dois agora de uma vez também Que isso, cara Ó, um bagulho muito frenético, velho Não, é muito rápido, velho Ó, respawn dinâmico, galera Eita, caceta Morri pra uma... Implayer vinho, triplayer vinho Não acredito, cara Devei outro Eita, mas é louco Tá matando, hein, tio Quero jogar o Arzone com você agora Meu PC ficava travando Agora tá rodando a 160 FPS É, mas o Arzone Pra mim, joga Eita, pô O Arzone pra mim jogar ele No PC eu não sei, não Acho que não tem nem espaço Tem, pô Você colocou no HD de 1TB Ah, mas... Sei lá Não, normal Será que dá? É, igual eu faço O SSD pro Windows E o HD pros jogos, tá ligado? Ah, então você vai ter que me ensinar lá Como que a gente faz isso aí Não, não faz, mano Relaxa Player Caceta Pô, tamo jogando com players, né Aqui, né É, player, player, player Beleza, é porque eu tô vendo que os caras são easy, hein Nossa, esse cara é bom, véi Os caras são lisos aqui, mano Eita, bagaço Você é doido, tio Que isso? Eu tô conseguindo chegar nem no YouTube, véi Mano, não tá dando tempo, cara Os caras são muito rápidos Para que... Nossa, eu tomei um HS Agora eu mostro É, doido O cara vingou O cara vingou Parece que ele vingou Ah, peguei um Ah, olha lá, olha Caiu o levanta, tá ligado? Mano, você mata um O outro só te mata, véi Muito rápido É tipo assim É tipo o tumulto do Fortnite Ah! É, tá lembrando muito O multiplayer também Do... Toma Já foi você Opa, opa, opa Que isso? Lembra o 007 Esse jogo aqui do 64 Lembra? Ah, não é Essa parte eu não lembro O... O... Ah, é antigo Mas estilo de jogo, tá ligado? Aí, acabou Acabou Caraca Ganhamos ou perdemos? Cara, não sei não, velho Ah, perdemos, 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 perdemos Perdemos? Ah, perdemos 30... Nossa, os caras deram uma surra na gente Puta merda Esse jogo aqui Esse jogo aqui É se acostumar com ele, né, mano? Que aí vai, hein? É, é, é Agilidade, agilidade É, então, exatamente Unipar na mente do Fortnite um pouco, tá ligado? Ah, velho Eu... Eu acabei ficando sem squad Nossa, você mata Você não... Pra jogar agora Fortnite Eu vou ter que ter um squad diferente agora Grita eu, pô, quando você for jogar Então A gente vai jogar hoje Das 16h às 17h30 Tem duas vagas ainda Ah, eu vou Eu vou abrir live também no mesmo horário Então tá, então... Não tô fazendo o mesmo esquema Mas eu vou abrir o normal Então falta um agora Se vai você, eu, Calan Falta um só Quantas horas você vai jogar? Das 16h às 17h30 Uma hora e meia só Você não vai voltar no tempo, não, né? Caraca, você viu? É... A gente digita muito rápido, né, velho? Play game, vai lá De novo A mão esquerda A mão esquerda tá muito rápida pra digitar A direita não funciona Aí, eu dei play de novo Sabe qual é que é esses terroristas de novo? Misericórdia Rapaz, os caras deram uma surra na gente, velho Quanto você matei, mano? Troca a tua erva, você tava de 12, mano Não, eu... Tem CBG também Pô, eu matei 5 só, velho Você acredita? Matei 5 Pô, o legal que eu gostei daqui É o respawn dinâmico Entendeu? O cara não fica camperando O respawn dinâmico é muito bom Que aí o camper O camper se ferra, entendeu? Não dá Você levanta e já É, é treta, tá ligado? É, então Deixa eu ver se dá pra ir com a Brisa agora Seu Deixa eu ver se vai comer os caras Troca a arma, viu? Ah, não Eu troco na hora de começar o jogo Eu troco lá Ó a Brisa aí, galera Ó, operadora nacional Operadora brasileira, hein? Brasileira essa daí, ó Peguei uma SMGzinha aqui Vamos ver se ela é boa Ah, sei lá Colocou, né? Essa aqui vai SMGzinha Eu catei o... Kite Ah, então Isso aqui eu mudo na hora ali Começar o jogo Já escolho a arma lá Mas dá pra trocar no começo? É, antes de você começar já Você já aperta o botão E já vai trocando a arma Um, 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 um Volta Aperta o azul embaixo Hã? Aperta o azul embaixo aí Embaixo da... Da arma da mulher aí Pra não falar outra coisa Ah, você... Você quer mudar aqui, né? Ah, mas dá pra... Dá pra mudar aí Ah, mas dá pra mudar lá também, pô Lá dentro Vai lá, vai lá na sniper agora Lá em cima Já mudei Aí você escolhe Entendeu? É, eu mudo quando começa lá, sabe? Mas... Como você muda? Passa a palavra aí que eu não sei Não, é... Ele dá opção Na hora que começa a jogar na tela Ele dá opção de você apertar aqui O... Opções Você vai... Igual você fez aí agora comigo Você vai e muda a arma na hora Ah, pode crer Eu só pensei que só dava aqui Só fiquei sofrendo de sniper Então... Caraca Galera Ó Personagem brasileira no jogo Brisa Novo FPS Vai ser lançado ano que vem, tá? A gente já tá jogando com acesso antecipado No PC Lá na Steam Beleza? Tamo junto, hein? Acho que eu acho o último dia pra resgatar hoje É, então Até amanhã, dia 3 Isso mesmo Até amanhã, hein? Ó o Magnata aí Ó o Magnata Entra pra jogar aí, mano Bora, bora Baixa, baixa, baixa Vamos, entra aí Nós vamos até as... Ó, nós vamos mais meia hora só de jogatina Meia hora Se você adicionar aí o Tio Luíde Que ele manja mais que eu, hein? Pra adicionar aí Eu não entendo ainda de adicionar aqui Mas... Tamo junto, querido Ó, Tio Luíde Aqui, ó Você aperta opções Você pode mudar aqui na hora Tá vendo? Dentro do jogo Opções onde? É, no controle Eu tô no controle Opções, ó Você muda na hora aqui Teclado em mouse Não vai Aí, não Aí já não... Ixi, aí ferrou Falou teclado em mouse Aí já... Tem player aqui, mano Tem vários players aqui Os caras já me cacetaram Já, velho Tá DCMG, mano É a rabai rápida Ué? Puta, me matou, mano Tem vaga Tem vaga, pô Dá pra subir nos caminhões, viu? Dá pra subir aqui? Caraca Pô Ela fica invisível por um período, mano Olha que da hora Fica, fica Eita, pô Cadê o cara? Eita, a gente tá pelas costas Ah, não Aí não, né, mano Já baixei o jogo Dá pra entrar, ó Tio Luíde Como que adiciona ali o magnata ali, mano? Eu não sei como adiciona, velho Para pra ele mandar no chat aí Que eu adiciono ele aqui Manda Manda o seu nick aí no chat Que o Tio Luíde adiciona você, magnata Pode mandar, pode mandar aí no chat Ah, mano Pô, você derruba um, os caras E o outro te derruba? Ah, é o X, cara Que aperta aqui, pô Pra subir Pô, aqui é muito rápido, velho Você derruba um, o outro já tá te Mandando pra vala Beleza, mano Tô ouvindo aí? Eu tô ouvindo, tô ouvindo Não, tem mais gente no VoIP Tem gente na Copa? Ah, eu só tô ouvindo você Só escuta tu Eu só tô escutando tu também Ó, o magnata colocou lá No chat lá João Frango Tá Vem, costa Batei Toma, cavalo Vem, vem Vem Ai, tomei Ai, caraca Três atirando ao mesmo tempo, mano É, João É a Steam, né, João? É a sua Steam, João Frango Ah, mas é só a Steam, né? Não tem pra PC ainda Não lançou ainda pra PC, nem meta É só Steam, é só PC É, então Falou que quando lançar vai ter, hein? Parece que vai ter pra todos os consoles Isso é exclusivo do computador Acho que é exclusivo do PC Não Não, o cara falou que vai ter lá É com a nossa? É, ele vai ter pra... Ele vai ter pros consoles também Tomei, mano É, os dois tem pelo Nick sim Ele tá falando ali, é João Frango É isso mesmo Caraca, mano O jogo é louco, hein, mano Meu boneco não sobe, mano Ficar invisível aqui por um período Levei um Levei... Levei dois Nossa, mano Do porquinho Ó, essa questão de ficar invisível aqui É da hora, mano Levei quatro aqui, invisível Você é louco, tio Pô, o cara não vê você, velho Você é doido Porra Da hora, da hora Essa questão do invisível aqui Ah, não, mano Você é louco, cara Beleza, ô Deixa acabar essa partida O tio Luiz já põe você já, hein Olha aqui, entrei no covil do lobo, mano Mano, eu levei quatro ao mesmo tempo Invisível, ó Fiquei invisível de novo Ah, o cara matou na hora que eu acionei Tá doido, tá doido, tio Para com isso Respaw Nossa, mano Eu caí em cima do cara Nossa, velho Tá rápido Ó, o maluco camperando ali, ó Ó, o maluco tá Eita, joguei errado, mano Ah, ô louco, velho Coloquei a cara, o negro já atirou ali Devei outro Dei pelo nick Catapote E aí, tudo bem? Tamo testando aqui o novo FPS aí, ó É o futuro das nossas lives aí Pode ter certeza Tava falando pro tio Luigi aqui agora Ó, acionei a invisibilidade aqui momentânea E vamos lá, ó Pra cima dele Nossa, cara, jogou a granada em mim, né Ah, velho Olha isso, cara Levei dois ainda Como estamos? Tudo bem, ô Tudo jóia? Catapoque Catapoque na área Pô, tamo junto, ó Grave esse nome aí, hein Shatterline Esse joguinho vai ser top Opa, vai ser top Tá top de linha Vai ser lançado ano que vem Bem no início do ano Mano, não dá nem pra saber onde o tio Luigi tá, velho O bagulho aqui é doido Dá tempo, mano Não dá tempo nem ver Olha isso Mesmo invisível Eles atirando na direção ali Me detona, mano Não tem jeito Tomou, toma, cavalo Toma, tomou Levei dois aqui Ó, tem um cara atrás do caminhão, mano Aí, ó Em cima do caminhão Filho da mãe, tá, velho? Em cima do caminhão Nossa, dá pra pegar uma armona aqui Peguei uma arma especial, velho Tá, dá pra pegar... Como é que chama essa aqui? Ô, noco! Nossa, olha essa arma aqui, mano Olha essa arma Eita, porra Você é louco, tio? Que isso? Ah, não, 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 não Caraca, também tô bem Verdade, muito bom o game A galera tá curtindo, hein No chat o game aqui, viu? Mano, da hora, ó Você fica invisível Tem uma operadora brasileira, tá? Que essa que eu tô jogando Que é a Brisa Operadora brasileira Brasileiríssima Ah, velho Olha isso Passei por ela Drone? Tevei mais um? Isso aqui é o futuro Das nossas lives aí Pode ter certeza Boa, velho Olha isso Mais um drone? Voltei ali Mas o cara sapecou Nobreg ali Não teve o que fazer Toma Nossa, levei dois Dois ali? Ah, um só Magnata Pior que o game tá bom Tá louco Magnata tá falando Que o jogo também Tá bom mesmo Tá bom, Magnata Verdade, velho Tá no baixo, hein Então, meu Tá no médio Porque eu não consegui Pô no baixo Porque tinha que reiniciar o jogo Deixei tudo no médio meu É, mas tá bom Levei um ali Ah, acionei a invisibilidade O cara deu, velho Tem cura aqui, ó Modo campanha Curti demais Pô, legal, Magnata Tamo junto, queridão Vixe, é o cara Costa, ele Costa, Costa, Costa Nas costas? Costa, Costa, Costa Deira a volta Deira a volta Já pegaram, cara Já nas costas Já pegaram Sabe o que tá lembrando muito Aqui também Esse game aqui? O Crossfire, mano O Crossfire é assim também Rápido Crossfire, Crossfire Crossfire, velho Pode crer as armas Tá muito parecida também Crossfire é da hora Eu achei legal Eu gosto de jogar Crossfire Eu curto Crossfire e tem um outro também lá Que você joga também Que é bom também Que eu esqueci o nome Vou lembrar Vou te mandar também Manda, manda sim Manda sim Não, esse aqui Vai dar muita jogatina Junto, hein Eu, Tilo Esse aqui, hein Demorou, filho Esse aqui tem que ser em dois Sozinha Ai, o que é isso aqui? A área contaminada Cai no gás Não, não pode As áreas vermelhas Tu não pode cair, não Nossa Beleca Nossa Levei o drone Quase matei o dono Crossfire X, né? Isso Ah, então Eu jogo no Crossfire Eu jogo no console Magnata Nossa Que porra foi essa? Caraca Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus, mano Sai, sai Matei Matei Já era Tem um aqui Tem um escondido aqui Filho da mãe Cadê ele? Cadê ele? O cara quer dar uma volta na gente Mataram ele? Vou pegar Vou pegar O cara subiu no caixote O cara subiu no caixote O cara subiu no caixote Pra matar a gente Cara, você é louco Pegou o high ground Você viu, mano? O cara subiu no caixote Vai ver, levei Vai, põe a cara aí, tio Põe a cara, tiozão Vai Nossa, eu coloquei também Oh, louco Porra, velho Caraca, mano Que bagunça é essa? Já matei o cara Três vezes ali Ele matou duas O cara Ó, mano Falta mais uma Pra gente levar, hein Eu acho Mais uma, mais uma É, tá quase, quase Calando o tempo Não, mas essa aqui Eu acho que a gente leva, mano Ah, tem um sniper ali, velho Olha isso, cara Que isso Magnata Jogo Da hora, da hora, né, velho Ah, eu tomei 4x2 pra nós, hein 4x2 Essa arma aqui é boa demais, mano Ó Eita, eita Peguei Peguei esse Ah, não, mano Eu ia jogar granada de aproximação O cara me matou Pô, tem um Tá empatando, mano Não, tem um camper ali, velho Do lado direito Ali, ele tá atirando na gente Ele tá do lado direito Vou pegar ele agora, quer ver? Na passagem? Na passagem? Ali, ó Ali, ó Ah Ele tá parado Do lado direito, cara Só esperando a gente Com a cara Filho da mãe, mano Ah, entendi, cara Entendi, velho Pode crer, velho 5x3 pros caras, velho Os caras viraram Viraram? Viraram? Sei lá, esse jogo é muito louco Do nada Você tá ganhando Mas você tá perdendo Então, mano O jogo é bem Piradão, né, velho Tá, levei um ali Pronto Fala aqui Vem aqui, ó Tá Pera aí, pera aí Eu acho que eu vou Ah, não dá pra subir aqui A sniper nesse tipo de combate É melhor É, tem um ali, ó Mandando sniper ali Tem um ali, ó Do lado direito ela tá Se eu não me engano Quer ver, ó Tá Aê Ah, não, mano Mesmo com a invisibilidade Eu não peguei Devei um, mas E aí, acabou Levamos ou não levamos? Vamos ver Ah, não Ah, começou Ah, começou de novo Começou outro round Eita bagaça O que que deu lá? Deu empate? Será que aconteceu? Sei lá Que caramba Olha os caras vindo Olha os caras vindo Ah, nas costas ali Olha nós caindo Os caras vindo e nós caindo Você viu, mano? Porra, velho Os caras é porgado, velho Ah, tem que ir levando Bagulho aqui, velho Ó, vou levando isso aqui, ó Ai, caí Ah, tá É uma vez A gente tem que levar Até o final, tá ligado? Exatamente, mano Eita Ó, louco Puta Dei de cara com o maluco, velho Cê é louco Meio que impede vocês De levarem, né? O magnata tá falando É verdade, magnata No COD No COD tem um bagulho assim No COD Que você faz isso aqui também No COD Latei bomba? Ah, joguei a bomba errado Ui Escutei o Igual ao Street Fighter Ai, caí É verdade, velho Tem que ficar próximo ao veículo O magnata tá falando, ó É, bem isso Bem isso aqui, velho É, então O cara tá de sniper Ó, louco, mano De sniper, velho Cê viu? Puta O cara deu um teco Na minha cabeça ali, velho Do nada ali Ele tá da volta Tá indo com o cara aqui Vamos, vai Tô tentando a invisibilidade aqui Mas os cara veem Mesmo um passeio, ó Nossa, quase morri Cê veio um Ó, louco, velho Como que cê me matou, cara? Como? Pô, magnata É muito rápido o game, né, mano? Caraca, velho Que loucura, mano Cê veio um ali Quebrei o drone Cura Levei dois Ó, ponto capturado Chegamos até um Falta dois pontos ainda De captura ali Vai Levei outro Mano do céu Tem uma sniper ali, velho Do lado esquerdo Tem que matar ela Ela tá do lado esquerdo Ela tá aqui, ó Do lado esquerdo Quer ver, ó Ó, ela tá aqui, ó Quer ver, ó Olha lá, agora mudou Mais um Ah, tomei a bomba, mano Ah, velho Olha isso, cara Nós temos que avançar Mais rápido que der, tá ligado? Exatamente, mano Tem que avançar Mais rápido, hein Pega a cover? Não, pra acostumar É rapidinho, né, magnata? É igual crossfire Crossfire você joga Duas, três partidas Você acostuma rapidinho O drone me matou O drone me matou O drone me matou Ah, não, não, mano Como assim, cara? Dá pra acostumar rapidinho Verdade, verdade O cara de sniper lá, velho Não, tem um sniper ali O cara tá quebrando a gente Do sniper Puxa no caminhão Não, tô no caminhão Tô no caminhão Tô levando o caminhão aqui, ó Ah, o cara me derrubou, velho Tava levando o caminhão O cara me derrubou Pô, eu fiquei um bom tempo ali Do lado do caminhão ainda, hein Eu empurrei um pouquinho ele pra frente Também Só tem um tempo pra chegar, velho Nossa, filho da mãe Nem vejo o gameplay Pra não ficar à vontade O magnata falando Nem gosta de ver muito a gameplay Pra ele não ficar muito pilhado Cara, velho Depende da posição que você tá, velho Olha isso O drone Ah, eu fui jogar a bomba do cara Agora eu não fiz nada Peguei uma ali dentro Não acredito, cara Que eu não matei ela Mano do céu Como que eu não matei ela, velho Como? Olha ali Ela tá aqui, ó Ah, ah Para, para, mano Para Vai de barco, vai de barco Porra, para, velho Como é que ela me matou, velho Não, impossível Bomba, joguei a bomba Explodir, matei os caras na bomba Boa Nossa senhora Muito rápido, mano O bagulho é muito rápido, velho Você fica pirado Pilado Pilhado Pilhado Ó, tô tentando ir mais rápido que eu posso aqui Tá, do lado do carro Escondido aqui Do lado do carro eu tô Ah, me matou, mano Me matou, velho Para O respaldo do cara O respaldo do cara foi na frente do carro, velho Os caras acostam aqui Eu tava indo ali, ó A gente precisa chegar até mais um ponto amarelo ali Tá vendo ali, ó Nossa, tá lotado do lado do carro Do lado direito do carro tá lotado Lotado Lotado, tio Luiz Do lado direito do carro ali Que a gente tem que avançar Vou tentar ir por dentro aqui Tem uma casa aqui, ó Então, é Porque eu tô indo por fora aqui, ó Vamos ver se eu consigo Vai, põe a cara aí, tio Põe a cara aí, tiozão Vai Ah, peguei um Que tá camperando aqui Batei mais um Nossa senhora, mano Que isso, velho Essa partida não acaba mais não, hein Magnata Levei outro, levei outro, né Vai acabar a live Tem cura perto do carro Tem cura perto do carro Vai acabar a live, Magnata E tu não joga com nós, hein Nós temos dois minutos na briga só Dois minutos pra levar o carro no lugar Dois minutos? Ah, meu Deus Ferrou, ferrou Lascou Corre, corre, corre Que de maria, mano Dois minutos, velho Eita Travei ali, cês viram? Cês tão indo por dentro? Vou por fora Eita Ah, mano Tem um em cima do carro de sniper ali Cês viram isso? Ô, Magnata O cara em cima do carro, Magnata Tá, velho Ô, Magnata Mas pelo menos uma partida com a gente Cê vai Mesmo fora de live, mano Tem problema não Fica suce Olha isso Ah, não Vou pegar você, mano Vou pegar esse maluco, velho Pelo amor de Deus, mano Peço uma granada Não tem granada, velho Pra jogar no cara, mano Pô, o maluco tá ali, ó Ele tá ali, ó Quer ver, ó Ali, ó Olha lá, ó Ali, ó Não vai dar, mano Os caras tão marcando a gente ali, ó Eles ali, ó Ai Puta, que papel no lixo Esse modo tem que segurar o pixel Nossa, veio o drone na minha cabeça Rapaz, mano 38 segundos, ó Levantaram Ah, velho 38 segundos 25 segundos, mano Não vai dar, velho Não vai dar Eu acho que não vai dar, não Olha isso Os caras ficam campeirando ali, mano Que isso Ô, Cordeiro Salve, Cordeiro Ai, Cordeirão Novo FPS Ah, esse drone Ah, velho Não deu, não deu? Não deu pra nós? Deixa eu ver Acho que não, deu ruim Vamos ver, vamos ver É uma defesa ou um ataque Caraca, velho Você é doido, cara Para Ah, perdemos, perdemos Vamos Vamos adicionar o João Para ele jogar uma com a gente Tem mais uns 15 minutos de live Dá até pra adicionar ele Ô, João Vamos adicionar a tua aqui, João Jogar pelo menos uma com a gente Mandou Rapaz Esse jogo Vai ficar incrível Depois que os caras Melhorarem ele, velho Vai melhorar muito esse game ainda Tenho certeza 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 Certeza, velho Pô, o cara tá em beta Os caras tem quantos meses ainda? Ó, mês 10, 11, 12 Quatro meses pra terminar o jogo ainda Vai ficar da hora Ó, o João mandou a solicitação aí Vamos ver aqui Vamos ver Vamos voltar pro lobby Ó, essa daqui, galera Lembrando É uma operadora brasileira É a Brisa Vamos voltar pro lobby O João Frango mandou o convite Ele falou Vamos ver aqui, João Ô, Cordeiro Joguinho novo, hein, Cordeiro Deixa eu ver aqui O João Frango aqui, ó Achei ele aqui também Achei também, João Frango Aceitei já A BDT Friends Isso Aceitei, João Será que ele já tá aí já? Com a gente? Não, ainda não, né? Acho que deve tá Será? Ô, João Ele tem que abrir o áudio lá Fala com a gente, João João, tem que abrir o áudio do microfone lá E aumentar o volume do VoIP Tem que pôr Vai em Options Acho que ele já Vai em Options Áudio Open Mic E aumenta o volume do VoIP Peraí, João Alô, alô Aê, ó João? Não tô ouvindo ele Ô, João Fala com a gente aí, João Chamei, acho que eu chamei ele O meu tá aberto aqui, né? Então É, tá me ouvindo agora? Ah, é, João Agora sim Eu vou dar play Dá pra vocês alterar os modos, viu? É, não, tipo assim Deixa tudo ali pra ir fazendo, tá ligado? É, o João O João agora vai carregar a gente nas costas, pô O João já é do Beto Já conhece tudo Você vai na frente e não vai lá atrás, tirando Ô, noco Que rio, rapaz Que rio, rapaz Arrasou, amiga Arrasou Vai na frente e nós vamos lá atrás engatando Eu consegui pegar a brisa agora Ah, sai fora, velho Pô, tu pegou a brisa Não, não vou pegar lá não Vou pegar outro, cara Peguei esse cara aqui Peguei a brisa A brisinha Tô mostrando a brisa pra galera na live Depois vai pra gameplay Lá no YouTube Olha a brisa aí, galera Lindona a brisa, ó Pensa Tá armado, hein? Pensa numa garota linda A brisa Operadora brasileira, hein? Uhul Deixa eu tá armado, hein? Ah, rapaz Olha lá, ó Eita Olha o pacote da arma, velho Eita lasqueira Essa tá mais bonita que a Nobregona, viu? Tá nada A Nobregona ganha dela Vai nessa O João não conhece a Nobregona ainda, o João Ele não viu ainda? A Nobregona é o meu personagem, o João Lá no Saints Row Eu amo o Naná Hum, eu amo Caraca, velho Você é doido, tio Bora, bora Tira um porrada e bomba aqui o esquema, viu? Partiu É que nem o COD Nem o COD, né, mano? É Você vai pegando a manha do bagulho aqui Já era esse Eita, pô Ah, meu Eu ia pôr a bomba, mano O cara veio morrer já, mano O cara veio com muita ação aqui, mano Levei um Esse deu pra levar o outro Não, não do carro Esse aqui é o Bata-bata Ô, louco O resto Não tem nada aqui Devei mais um Levei dois aqui direto Dois direto Muito bom Opa Ó o camper, ó o camper Sempre tem uns camper, né, velho? Costa Costa Sempre tem uns camper, não tem jeito, mano Não adianta, velho Camper, você sabe que... Sai, sai, sai Corri Os camper, na verdade, eles já vêm junto com o jogo, né? Já faz parte do jogo Os camper, é, então Os caras fazem parte já do jogo, velho Eles já vêm junto É pacote Os camper já são pacote Os caras vêm junto O bagulho Ah, aqui tem camper pra caramba Tem, velho Cheio aqui, ó Opa Ah, ô louco O maluco subiu junto comigo Vocês tem que ficar dentro desse ciclo Que tá aparecendo no mapa aí, ó Pode ver que eu tô cumprindo pontos, velho Círculo aqui, né? Eita, pô Mas nem tá dando É Já mudou o lado dele já Agora ele vai pra outro lugar Aham Como assim, bro? Não entendi Aperta a tab pra você ver, ó Com 32 pontos de decaptura Você tem que ficar dentro desse ali, ó Que tá ali a parte Você tem que ficar de lado e ficar em cima ali Tipo, meio que um checkpoint ali em cima, tá ligado? Ai, caraca Ah, nesse quadrado você tá falando? Isso Aí, ó Daqui um segundo ele vai mudar, ó Ele mudou Agora ele vai pra outro lugar Já vai pra outro lugar Isso É É difícil Eu pego a bandeira do código, tá ligado? Eu pego a bandeira dele Uhum Caraca, mano Eu não tô conseguindo chegar ali agora, velho Isso é o que tá acontecendo dessa vez Ai, não precisa reviver, não Caraca Caponia E a Caponia Chegando na live aí Tamo junto, Caponia É nóis Joguinho novo, Caponia Joguinho novo aí, ó Beta Tá no beta ainda O bagaça Ó o cara em cima Em cima O cara joga esses bagulho, velho Ferra com a vida da gente, olha Caraca Caponia 97, querida Obrigado por colar na live do Nobreg aí Na gameplay aí Nós somos azuis aí É, a gente é azul É, então tamo perdendo, né Eita, caraca O que o cara fez aqui? Ah, preu, o que aconteceu? Eu fui olhar o cara passando Eu morri Mano, o cara passou por cima de mim aqui, velho Voando É, louco, tio Eita, 64 a 45 Você já tá dando um baile na gente, velho Eita Olha, o checkpoint é aqui agora Nossa, o cara tá vindo nas costas aqui, hein É Ah Na maior zona você tem colete, pelo menos, pra pegar Aqui não tem Ah, aqui, filho O bagulho aqui é doido O que é que é que é que é que é doido? Olha isso Pelas costas, tiozão Para Que isso Deixa eu ver aqui Agora nós estamos falando Cambando o jogo Terminando Eita, cara Olha, eu vou ver Da onde você viu esse cara atirando em mim, velho Como que pega essa cara? Não pega? Não tem? É, cara, noob era no tiro 2 Ah Mas é noob ainda Eu comecei ontem também, pô É? Até amanhã, né O acesso beta aqui, né É o dia 3 só, né, João? Acho que até o dia 3 é pra resgatar, né Mas tá aparecendo uma mensagem Já até o dia 8 de setembro Ah, eles aumentaram, então Aumentaram o tempo A gente que pegou é nossa agora, juro Ou tem que comprar depois? Pô, se o joguinho for pago é sacanagem Não, pode ser não Eu já comprei meu Word, sofri de acordo Cara, eu acho que vai ser gratuito esse jogo aqui, eu acho É, se for o jogo vai ter hype Caso contrário Então, velho É, exatamente, cara Opa, que isso, tio? Calma Agora que a gente tá virando Ah, o cara passou depois que eu atirei a bomba Ah, não, mano É empatado, viu Estamos ganhando por um É empatado, velho O maluco, cara, corre esse cara aqui, hein Cadê ele? Mataram ele? Olha ele, gosta Matei, matei Ah, não acredito Para Que isso? Esse jogo é free? O jogo tá gratuito, ô Capone Você pode ir lá na... Vai na Steam agora Você consegue resgatar e consegue jogar ainda, tá? Corre lá, corre lá Eita Corre lá, viu Capone FPS O jogo tá muito louco, velho Tem vários modos aqui pra gente jogar Tá da hora Posso dizer pra você que tá da hora É igual o jogo o Magnata falou Se o jogo ficar gratuito Mano, vai virar Vai virar A galera vai jogar muito Eu E o Luigi e o Magnata aqui Já somos fãs do game já Os três aqui, viu Tvei dois aqui, né A 95 é a 89, mano Cara Não tem que ficar nesse checkpoint aí Senão não vai adiantar ficar matando, não Não, não vai adiantar nada E o que eu não adianto aqui, não Nesse modo, não Não Dá mudar de novo aí, né Olha o cara aqui Não dá, mano Pelas costas, assim é covardia Vem dois de uma vez aí Posta Essa AK é muito roubada, velho Caraca, mano Isso é louco Só deu um só, velho É, então E AK pra liberar aqui A gente vai ter que jogar Uns partidinhos aqui, hein Pra liberar isso aí Acho que é umas Minha horinha jogando, libera Já libera? Libera, libera Pô, aí legal Mata um acidente que libera Para aqui Caraca, nem deu tempo Chegar aqui, mano Tem dois ali camperando ali, ó Levei Ixi, os caras agora viraram Mais hard, hein É, vai já Não tô medo ali em cima Já que nem adianta matar muito Aqui nesse modo aqui, não É mais a questão de ficar lá dentro mesmo Do checkpoint ali É, já percebi aqui, ó Levei um, levei dois, três Vem, não muda nada de... Não muda nada de... Não muda nada de... Não muda nada de... Opa! Mudou já A gente tá aqui Deixa aí, alimento Que vai ruxar nele Caraca, velho Não deu, mano Deu Caceta Aqui, ó as costinhas aqui Peguei eles Então, mano O cara me pegou também ali Pelas costas, velho Zoado Vamos lá no ponto Vou tentar chegar no ponto aí Tá difícil Pô, aqui tem que fazer que nem... Tem que fazer igual o CS, mano Não dá nem pra... Não pode mirar muito Você tem que já chegar atirando com mira aberta Então, mano Eu tô ferrado com isso Então, eu... E o meu negócio é mais mira, velho Tô apanhando pra caramba Sim, eu... Tudo, tudo Eu tenho que pôr lente Eu tenho que com mira Em tudo, ô Magnata Eu não gosto muito de jogar assim, não Mas... É, o... Então, o CS e o Crossfire Você sabe, né? Que eles são tipo assim, né? A tira sem ficar mirando, né? Eu gostava de jogar o CS O CS padrão mesmo De 2014, 2016 O CFAL Uhum É, lá era gostoso jogar Já mandou o Checkpoint de novo Ah, uma puta roda dessa Não matei o cara, mano? Como assim? Ô, louco Que isso? O cara jogou um negócio Ele ficou dentro do triângulo ali Que isso, tio Para E agora? Mudou de novo aí? Eita, nós estamos bem pertinho, mano 149 e 155 150 Ah, ô, louco, cara Que isso? Para Isso, 54 Eu tô sozinho aqui Os caras devem matar eu É, o negócio é o seguinte Tem uns camper, mano Tem uns camper Mataram? Mataram Eu tenho que ficar junto No Checkpoint Para dar mais pontos, mano Se não Uhum Bora, 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 bora Bora tentar Vamos tentar Dá tempo ainda, dá tempo ainda Dá tempo, hein? Vamos lá, vamos lá Eita, pô Por aqui, ó Ah, velho Que isso, mano Que isso? Pô, mas deu bom Volta pro lobby aí, ô Tio Luigi, por favor Caraca, galera Você é doido Replayzinho Tem aí, eles mostram Cara, esse jogo em algumas partes Tá lembrando muito Valorante também Em algumas partes aqui do game Nossa Nem me fala em Valorante Porque eu de minha conta Com mais de 3 mil gasto, né? Eita, pô Sério? É doido Você arrumou? Caraca É? Você arrumou lá, hein? Mano Eu também boi por shit, tá ligado? Aí eu tentei entrar em contato com os caras Ficava falado que era meu computador Que tava com alguma coisa Que era ilícito E sem entender nada Não ganhou Não ganhou o troço Ó, galera Essa daqui, ó É a brisa Que eu já mostrei pra vocês No início do jogo Tá vendo ela aí, ó A gente vai jogando Vai jogando Vai liberando tudo aqui Eu tô no nível 3, mano Já liberei a K, então Tô no nível 4 já Eu tirei de arma Pode ver quando você vai alcanar Você vai dando tipo um XPzinho Caramba E que level que libera a K, ô, João? Tô no 3 Eu tô no 4 Tô no nível 4 Level 4 Aqui Caramba, velho Mas curti demais o jogo, velho Particularmente gostei pra caramba do jogo aqui Vou gankar um canal parceiro E vou finalizar aqui Beleza Ô Galera, muito obrigado Todo mundo aí que ficou comigo em live Em gameplay aí Quem tá no YouTube Vai deixando aquele like Ativa o sininho Compartilha muito com a galera Não se esquece de se inscrever no canal Que ajuda a trazer conteúdo de qualidade aqui sempre E outra coisa O jogo tá incrível O João tá jogando comigo aqui Que é o Magnata O Tio Luíde também tá jogando comigo Eles curtiram o jogo Foi indicação do Tio Luíde Eu não conhecia o game Então vamos fazer o seguinte Fortalece aí E a gente vai trazendo Conteúdo pra vocês aqui de qualidade Peçou? Tamo junto, hein? Partiu Tio Luíde também tá jogando com a gente E aí